Os debates e mobilizações que buscam solucionar o problema do transporte público, a grande mídia e uma pequena parcela da sociedade têm escondido a responsabilidade dos empresários, ou melhor, a máfia dos transportes públicos. De nada adiantará os subsídios governamentais que passam no bolso da população junto com as altas tarifas se a caixa preta dos custos e lucros não for aberta, permitindo um debate transparente com toda a sociedade. No dia 13 de maio de 2013 foi encontrada uma Ferrari destruída no Cebolão, junção da Marginal do Tietê com a do Pinheiros, na capital paulista. O motorista mandou retirar as placas e outras peças do veículo e abandonou o local, mas descobriu-se que o carro, que custa cerca de 2 milhões, pertencia a José Romano Neto, filho de Maria Sete Braga, dona de um império de transporte em São Bernardo do Campo, no ABC paulista. O carro foi encontrado totalmente destruído por estar em altíssima velocidade. Já o mineiro Joaquim Constantino de Oliveira é o maior empresário do setor de transporte do mundo. Ele tem 6 mil ônibus e 24 empresas em 5 cidades e fatura 800 milhões por ano. Outro empresário de Belo Horizonte, José Ruas Vaz, é dono de 3 mil e 400 ônibus e fatura 600 milhões por ano. Em São Paulo, Joaquim Constantino já domina 13% do mercado, numa cidade onde circulam 15 mil e 25 veículos. Constantino faz parte do chamado Grupo Mineiro, que veio tomar conta dos transportes em São Paulo. Como empresário bastante agressivo, começou a comprar diversas concorrentes até transformar-se no maior dono de frota de ônibus do mundo. Uma ação na Justiça do Distrito Federal questiona a manobra da família Constantino, dona da Gol Linhas Aéreas, para controlar quase a metade do transporte público de Brasília. Um negócio que está pela primeira vez em licitação e que deve render 800 bilhões em 10 anos. Embora uma lei distrital proíba que um mesmo grupo econômico explore mais de 25% da frota de ônibus da cidade, as empresas administradas pelos herdeiros do patriarca Nenê Constantino já asseguram 24% e estão no páreo para abocanhar mais 16%. O Ministério Público do Distrito Federal recomendou que fossem revogada a decisão que habilitou a aviação Piracicabana a participar de licitação para atuar no sistema de transporte do Distrito Federal. A empresa não havia enviado relatório minucioso de providências tomadas sobre supostas ilegalidades. A recomendação foi ignorada e a Piracicabana ganhou a licitação. Em Belo Horizonte, a força dos tubarões do transporte é tamanha, que a maioria das empresas está nas mãos de apenas seis empresários. Nas décadas de 1960 a 1970, eles receberam as linhas de graça da prefeitura e ainda ganharam o direito de explorar sem pagar impostos. Na década de 1980, o governo de Minas Gerais deixou por conta dos empresários de transporte a decisão do valor das tarifas cobradas nos ônibus da capital mineira, com a possibilidade de reclamar na prefeitura caso tivessem prejuízos. Já o empresário Jacob Barata quer ampliar os negócios da família, que é dona de 25% da frota de ônibus do Rio de Janeiro. Barata vai tentar a sorte na privatização de trens e barcas do estado. Transporte urbano no Rio é negócio de lucro certo superior a um bilhão por ano, porque cerca de 80% da população da capital fluminense depende dos ônibus para se locomover. Na região metropolitana de São Paulo, todas as linhas de ônibus são operadas por 16 consórcios privados que respondem a São Paulo Transportes, SP Trans, através de concessões do poder público que se estendem por 15 anos. Essas empresas limitam informações a respeito de seus faturamentos, o que denota a utilização de esquemas denominado caixa preta. Muitas não têm sequer um site, outras, quando têm uma página na internet ou nas redes sociais, não informam nem mesmo quais os nomes de seus presidentes ou diretores. Essa ocultação inviabiliza uma consulta pública sobre quem são os empresários que dominam o transporte coletivo na cidade. Por isso, revogar os aumentos das tarifas de transporte em todo o país torna-se fundamental para a discussão de novas políticas com a consequente valorização do transporte coletivo para melhorar a vida das cidades. É o caminho para dar mais transparência ao setor e coletivizar, por meio de conselhos de que participe a sociedade civil organizada, as decisões sobre o setor. O empresário do setor de ônibus, Jacob Arata Filho, disse que as empresas de ônibus pagavam mensalmente R$ 6 milhões a políticos no Rio. O objetivo era garantir apoio a projetos de interesse no setor e impedir que iniciativas contrárias pudessem prosperar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, a LERJ. Ele foi interrogado pelo juiz Marcelo Bretas, da 7ª Vara Criminal, no âmbito das operações Cadeia Velha. Segundo o Barata, o valor era viabilizado através de pagamentos de um percentual extra de 1% do faturamento das empresas de ônibus à Federação das Empresas Transporte Passageiro, FETranspor, que viabilizava o repasse do dinheiro. Parte desse valor era entregue, segundo o Barata, ao presidente afastado da LERJ, deputado Jorge Pisciani, do MDB, que chegou a ser preso durante a operação, mas depois foi beneficiado a cumprir medidas cautelares em sua residência. Siga-me nas redes sociais. Gostou do vídeo? Deixe seu like. Inscreva-se no canal. Obrigado e volte sempre. Legenda Adriana Zanotto